Estávamos aqui num trelelê falando de tudo que você possa imaginar. Mas vamos falar do estado de saúde do Maurílio, né? Que faz dupla com a Luísa, a Cátia. A gente sabe que recentemente, na última terça-feira, ele tava gravando um DVD, né, em Goiânia. Acabou logo na saída do palco, logo depois de se apresentar. A gente, inclusive, mostrou imagens dele se apresentando. Olha aí, bastidores, ele tava lá. Isso que eu tava sentindo nada antes. Tava tudo tranquilo, sem sentir nada, absolutamente. Ele falou, ó, tava no palco. 28 anos. 28 anos, esse jovem rapaz. E aí, de repente, a sair do palco, começou a se sentir muito mal, a passar mal. Foi rapidamente, prontamente atendido. Foi pro hospital. A gente tem novas informações do estado de saúde dele. Ele segue na UTI. O estado é gravíssimo considerado. Ele recebeu o diagnóstico de tromboembolia pulmonar, depois de três paradas cardíacas. Então ele tem um coágulo que tá comprometendo o sistema respiratório dele. Por isso que ele tá ainda por uma respiração mecânica, né? Exatamente. A boa notícia é que ontem ele tava usando ali a respiração mecânica pra conseguir 80%, né? Sim. Hoje a gente já teve informação que reduziram um pouco a ventilação mecânica. Ele tá conseguindo respirar mais com os próprios pulmões. Eu não sei se é verdade, mas eu vi na internet, e a gente sabe que também existem verdades e verdades, né? Que parece que o Maurílio estaria sentindo uns dias antes dores nas pernas. 15 dias antes. Ele chegou a informar, exatamente. Ele chegou a informar que tava sentindo umas dores nas pernas. Isso pra família, pros amigos. Chegou a comentar isso. Mas é aquela coisa, ninguém dá muita atenção. Ah, se a gente vai no médico, toda vez que a gente tem uma dor em qualquer lugar, a gente vive no médico. Exatamente. Melhor casar com o médico. Não tem, é muito complicado. E aí, infelizmente, passou por esse momento. A esposa dele fez um post pedindo muita, muita, muita oração pra todos os fãs, pedindo que todo mundo ore por ele. Realmente é o momento agora, nas próximas 24 horas, é um momento bem importante e a equipe médica tá trabalhando pra isso. Então, será que o que causou o infarto foi a trombose? Pode ser, os médicos estão... Pode ser, se ele tava com dores nas pernas, né? Que o coágulo foi pro pulmão e um pequeno pode ter também pro coração, sei lá, né? Sabe o que a gente já falou aqui, né? A gente conversa com vários médicos, né? Pra saber justamente dessa situação. Ainda mais quando um jovem tem uma situação dessa. Exatamente, é isso que eu ia falar. Os 28 anos, realmente, digamos que ele ter conseguido ser atendido rapidamente, tá bem ainda, né? Uma situação até que mesmo estando na UTI, ele tá bem, é praticamente um milagre já considerado, né? A gente já falou com o doutor Gattaz até aqui sobre um jogador de futebol que tinha falicido no campo e tudo mais, e novo. Lembra o que ele diz? São alguns fatores que podem causar um infarto numa pessoa tão jovem. Um problema congênito, uma doença que ele tenha nascido e não saiba, uso de drogas, uso de drogas ou de medicamentos junto com energéticos, ou então uma embolia ou então um coágulo, a pessoa tem uma formação, ela não sabe que tem isso, ela geneticamente, uma pré-disposição à formação de coágulos, esse coágulo pode ir pra qualquer lugar. Exatamente. É muito triste, né? É muito triste. Muito. Ai, gente, tomara que ele se recupere rápido, né? Tomara. Se Deus quiser, ele vai se recuperar, mas aí eu acho que é vida nova, né? Ah, não. É mudar os hábitos. Cuidar mais da saúde. Cuidar mais da saúde. Você lembra o Tato do Fala Mansa? Ele teve um câncer no cérebro, lembra? Passou por momentos complexos de saúde e tudo mais, e ele fala justamente isso, que a vida dele mudou depois. Ele começou a reavaliar as coisas, a viver melhor, a dar menos importância pra coisa que não tem nada a ver. Sim, eu percebo que algumas celebridades que eu acompanhei, que passaram por graves situações, tipo Cláudia Gimenez, mudou o comportamento dela pra vida. A relação com a imprensa, a relação com o público, muda. É um divisor de águas. Parece que zera, né? É. É.